Como maneira de intermediar os impactos monetários sofridos pelos mineiros em decorrência da chegada da pandemia da Covid-19, o governo do estado de Minas Gerais desenvolveu um programa para amparar as famílias mineiras de baixa renda, através do programa Renda Minas. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, cerca de 900 mil famílias já receberam as primeiras parcelas do programa, que acrescenta o auxílio emergencial do governo federal para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A estimativa é que o benefício alcance 2,8 milhões de pessoas. Tem direito ao benefício as pessoas que estavam inscritas no Cade Único até o dia 11 de julho de 2020. As famílias também têm que se enquadrar na condição de extrema pobreza, onde a renda por pessoa não ultrapasse R$ 89,00 mensais. Os pagamentos do Renda Minas também são feitos pela Caixa Econômica Federal. Os depósitos caem automaticamente nas contas já existentes de beneficiários, como poupança, conta simplificada e poupança social digital. Cada família tem direito a três parcelas do benefício, que possui o valor de R$ 117,00. Caso uma família possua duas pessoas cadastradas no Cade Único, por exemplo, ela receberá no total R$ 234,00. Em Bom Jesus do Galho, 7.618 pessoas de 2.862 famílias foram beneficiadas. Em Caratinga, 6.523 pessoas de 2.245 famílias receberam o auxílio. Em Entre Folhas, 1.340 pessoas de 447 famílias foram atendidas. Em Embed Minas, 4.068 pessoas de 1.438 famílias acessaram o programa. Em Inhapim, 8.028 pessoas de 2.849 famílias receberam renda a Minas. Em Piedade de Caratinga, 3.768 pessoas de 1.285 famílias foram beneficiadas. Em Santa Bárbara do Leste, 3.075 pessoas de 1.015 famílias receberam o auxílio. Em Santa Rita de Minas, 707 pessoas de 214 famílias foram atendidas. Em São Domingos das Dores, 1.037 pessoas de 327 famílias acessaram o programa. Em São Sebastião do Anta, 4.047 pessoas de 1.462 famílias receberam o auxílio. Em Ubaporanga, 3.154 pessoas de 1.053 famílias foram beneficiadas. Em Vargem Alegre, 2.259 pessoas de 838 famílias sacaram o auxílio. Em Vermelho Novo, 1.892 pessoas de 621 famílias receberam renda a Minas. Para saber se você se enquadra nos critérios para receber o benefício, basta acessar o site www.rendaminas.mg.gov.br e fazer a consulta pelo CPF ou pelo número de inscrição social. Para tirar dúvidas sobre o programa, envie um e-mail para rendaminas.mg.gov.br E aí E aí Obrigado.